Ô Bigode, você falava que enquanto a gente assistiu o VT do Bruno Soares, que pra você, não sei se foi você ou o Fernandão, que foi pra você um jogo mais consistente do Fluminense desde a chegada do Mano, é isso? É, foi o Fernandão que falou isso. Você concorda? Eu concordo em parte. Eu acho que no Fluminense também teve outras boas atuações, mas acho que a gente pode avaliar como uma grande atuação do Fluminense, talvez até o lance do pênalti. Porque até lá o jogo era controlado. O Fluminense não sofria tanto, tinha uma ou outra finalitação de fora da área, mas aquela chance cara a cara com o Fábio, o Grêmio não conseguiu criar. O Fluminense se defendeu muito bem. Mas depois do pênalti aí tudo mudou. Aquilo ali é pênalti, Bigode? É pênalti. Mas não é sem querer? Pode ter até uma dúvida, porque o pé esquerdo do esquerdinha tá fora da área, mas a mão tá dentro da área. Então o pênalti foi corretamente marcado pela arbitragem. E o Pênalti também não sabe brincar não, né? O pênalti que ele bateu. E ele acabou de fazer um gol de pênalti recente no Campeonato Brasileiro e bateu igual. Bateu igual, lá no ângulo o goleiro não pega, não adianta. Pode pular dez vezes que não pega. Vamos olhar com calma isso aí? Quero que vocês olhem com calma. Hoje com calma. Podemos olhar, mas ó, ó a mão dele, dentro da área. Mas não é sem querer? Mas sem querer é pênalti, né? Tem como, infelizmente. Não dá pra você chegar ali, pedir desculpa e botar a bola pra rolar de novo. Mas não foi igual do Murilo não isso aí? Pra ser cedo? Não, não, não. Não foi igual não. Aquele do Murilo eu acho que vai ser difícil de ter um igual aquele. É seis vezes mais do cara. Foi muito pior. Esticou o braço. Exatamente. Ele não tá no movimento natural, o Esquerdinha. Mesmo assim, tá aumentando. Essa Flapres. Fala, continua com o meu. Não, e assim, só pra... Eu vi o movimento até nas redes sociais de uma galera um pouco mais incomodada, não sei o quê, porque o Esquerdinha fez o pênalti, depois faz a falta. Até esse lance ele tava bem no jogo. Ele não comprometeu. Aí botaram na conta do Mulher. É uma covardia sem tamanho. É uma covardia. Até porque ele já não jogava há muito tempo. Não começava um jogo entre os titulares há muito tempo. Então, assim, um jogo pesado de Libertadores não comprometeu até esse lance aí. Agora acontece o Botafogo. Mas quem tá inventando isso daí é a torcida do Botafogo. O Botafogo todo jogo que perde pega um pra Cristo. Aí é o Walter. Quando não é o Walter, é outro. Gente, perde porque perde. Todo jogo... Rapaz, todo jogo que o Botafogo perde pode ir ao Instagram. Pode ir. Vai ter um pra Cristo. Ah, não, mas eu acho que todo mundo vai ser assim, né? Não dá pra pontuar, assim. O Flamengo jogou 90 minutos. A bola bateu na mão, o moleque tava ali na base. Mas acontece. É, e ele foi bem no contexto geral, ele foi bem no jogo. Infelizmente teve o azar de estar com o braço um pouco mais aberto. Ô, Bilbo, mas se o pé estiver fora e a mão estiver dentro, é pênalti? É, porque a bola toca na mão que tá dentro. O que vale é onde a bola toca no corpo. Entendi. Isso aí. É igual, por exemplo, quando tem o choque na entrada da área, mas o choque começa fora da área e o cara cai dentro da área. Aí não é pênalti. Porque o primeiro toque foi fora da área. Mas se antes do cara cair tem outro toque dentro da área, aí é marcado o pênalti. Entendi. Fernandão! Pô, GV, é até covarde. A palavra é essa. Tem que explicar que o menino não foi bem no jogo, que um pênalti desse não tem que ser colocado na conta do garoto. É um absurdo a gente ter que explicar isso aqui, perder tempo com esse tipo de coisa aqui, mas tem que perder porque a galera quer achar alguém sempre pra Cristo, né? dizer assim, né, pra que seja chamado de culpado. Enfim, mas a gente entende que o Fluminense jogou muito bem, eu entendo particularmente. Entendo que o Mano foi bem quando ele escolhe, ao invés de começar com o Keno, começar com... Com... Fugiu o nome do rapaz. Ele foi com três volantes. Foi com três volantes. Alexander, começar com o Alexander pela esquerda. E aí, nessa linha de quatro, ele consegue ter posse de bola, que ele traz o Alexander pra dentro, pra ter essa posse de bola, e consegue ajudar o próprio Esquerdinha na marcação. E o Esquerdinha foi muito bem, o Pavão não teve chance, não conseguiu se criar. E fazer uma falta no baixinho... Caraca, tá fofo hoje. No Soteudo. Eu me irrito esse negócio do menino. Fazer uma falta no Soteudo. Calma, Mano. É impossível você não fazer uma falta no Soteudo, você jogando 90 minutos contra ele. Mas as pessoas estão loucas, sabe o que estão falando? Que o segundo gol foi culpa do Fábio. As pessoas não tem a menor noção. Agora tudo tem que ter um culpado. A vida inteira, essas faltas diagonais assim, quando passam por todo mundo, não entram lá. Porque o goleiro, ele espera alguém triscar. Por isso que quando tem marcação zona, mista, ívida, total flex, essas coisas que o Fernandão fala, tem um cara na ponta da área, que é o cara pra pegar essa primeira bola. O cara da primeira bola não pega, a bola passa direto. O goleiro tá ali, quando ela passa... Pô, Copa do Mundo, Copa América, Champions League. Mas se é o Neuer que faz o X, não é nada. Agora, quando é o goleiro brasileiro, é como... Questionar o Fábio nesse gol é coisa de maluco. Tanto que ele tava na reunião de pauta aqui, 7h15 da manhã, a hora que a gente chega, falaram que ia botar o lance do gol, porque estão questionando o gol do Fábio. Eu falei, não, a gente pode falar que isso é loucura. Agora, botar na conta do Fábio é maluquice, pô. A bola passa por todo mundo, pelo amor de Deus. Ele não pode adivinhar porque se tem um toque... Não, se o cara vai pra... Se ele arrisca, ele pode se dar uma. Não, se o mais provável é alguém roçar ali. É isso aí. Aí ele fica aqui esperando, o cara bota nele e fica olhando. É claro, pô. Pelo amor de Deus, foi goleiro. E olha quem tá falando aqui, é um cara que jogou no nível do Buffon. Há controvérsias. É bom a gente também entender, pra galera que tá reclamando, o Mano, ele fez duas substituições por lesões. A primeira do Martinelli, depois o Keno, que entrou no lugar do Martinelli. E quando ele faz essa... Quando o Keno tá fora, ele tem que escolher entre trocar mais uma vez, porque ele só pode ter mais uma substituição. E aí ele teve que fazer algumas escolhas que deixaram o jogo em questão, né? Ele não sabia que tomaria os dois gols. Ele teve que fazer algumas escolhas difíceis naquele momento. E ele optou por fazer as mudanças que fez. Também não teve, na minha opinião, nada decisivo com relação às mudanças. Dar uma menção honrosa pro Ganso também. Mais uma vez, sendo o cara mais criativo, mais lúcido do time. Falando em Ganso... Bota aquela, Pedrinho! Sabia. Pô, tudo é respeito. Tudo é respeito. Na moral, vamos ver o lance. O zagueiro do Grêmio foi expulso, me faltou o nome dele agora? Rodrigo Ali. O Eli. Foi expulso porque deu um uppercut, famoso gancho, no Paulo Henrique Ganso. Tem que ser expulso. Uppercut, bom. Uppercut, gostou, né, moleque? Tempo do Maguila. Que parece o gerente do Coimbra. Igual. Deu um soco na costela do Ganso. O que a torcida do Grêmio, o Renato Gaúcho e os bloggers gremistas estão loucos. Inclusive o nosso querido Chico Garcia, maravilhoso, de quem eu sou muito fã, jornalistaço, do nosso jogo aberto da Renata, fã. Que o Ganso merecia amarelo por essa gravata e por essa outra situação aí. E aí o Ganso já tinha amarelo, seria expulso. Eu quero a opinião do Flávio Amêndola, do Fernando Santos e de você que tá em casa no chat do YouTube. Flávio Amêndola. Os dois deveriam ter sido expulsos. Vermelho direto? Eu acho que pro Ganso poderia até ser o segundo amarelo pra depois expulsar. Porque por essa imagem aí que tá sendo disponibilizada, é bom a gente frisar isso, porque a imagem, esse enrosco dos dois não começa aí. Mas isso não é pra amarelo não, um abracinho assim, não é pra amarelo não. Ah, se fosse um abracinho realmente não mereceria, mas não foi um abracinho, né? Ah, bigode, foi bem leve. Leve? Pô, ele botou a mão e deu uma puxadinha. O cara tá aqui dando uppercut nele. Mas é porque já vem de antes, cara. E isso que é o grande problema. Eu achei que o VAR foi condicionado porque não mostrou o lance inteiro. Só mostrou essa sequência aí. Eu acabei de ver mais um gancho do Eli agora. Não, ele deu três sobres no ganso. Ele deu dois de canhota e pegou aquela com a boa aqui que joga aqui o Alphabrilo. Ele, inegavelmente, pra mim, é vermelho direto. Um, dois, três. E a terceira foi a pior. Pra mim, a agressão tem que ser expulso. Mas eu acho que o Ganso deveria ter tomado o amarelo também. Pelo abracinho. E pelo que ele fez antes. Por antes da jogada que não mostra na imagem. Teve treta desde antes. Teve, teve. Porque é uma jogada, é uma bola aérea. E aí os dois já estão se tretando. Aí depois um solta do outro. Aí o Ganso vai e aí acontece isso. Fernandão, você que era grosso, igual o pau de arara. Lá ele. GV, não é a primeira vez que isso acontece com o Fluminense. Vimos isso no Carioca, quando o André teve um problema com o João Vitor no Vasco. O Ganso é um cara que protagoniza lances desse tipo. Já algumas vezes o Fluminense faz aquela marcação que eu falei ontem, híbrida. Em que um jogador marca alguns, individualmente, os melhores cabeceadores, entre aspas, da equipe adversária. E é uma galera que fica em linha pra atacar a bola. E isso acontece com frequência no Fluminense. Só que a reação do Eli também acaba condicionando a sua expulsão. Mas o Ganso tinha que tomar amarelo. E a arbitragem tem que coibir esse tipo de coisa. Uma coisa é ele impedir, ele bloquear a movimentação do adversário. Outra coisa é colocar a mão no pescoço, empurrar. Enfim, não deixar que o cara se movimente dentro da área. A expulsão do Eli, todo mundo concorda. Até porque ele foi muito burro. É bom zagueiro. Mas foi burro. Porque tem 300 câmeras e VAR. O Ganso é uma coisa meio que tinha garra-garra. A expulsão a gente concorda. Mas vocês acham que tinha que ter um amarelinho pro Ganso e expulso também. Amarelo pro Ganso. É difícil defender o Ganso nesse lance. Não, muito difícil. E se for pegar jogos pra trás, a gente vai ver o Ganso fazendo, se não igual, muito parecido do que fez no jogo de ontem. Ó, a gente agora já deu uma criticada merecida. Mas também o Fernandão fez a mansão honrosa. E além do gol do Fluminense, que ele dá assistência, esse cara aí, o Paulo Henrique Ganso, ele que começa o ataque dando um calcanhar. Gênero. Pra bola vir pro lado direito. Então, assim, quando a gente fala sobre ele em relação ao campo, é só coisa boa. Porque ele é o cara diferente. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o mano a mano da semana passada. De forma alguma. De primeira, ele melhor do que o Paier. Mas muito, 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 muito melhor. Mas o Paier jogou bem, hein? Jogou bem, mas ele é muito melhor do que o Paier. Ele é mais jogador. No meu ponto de vista, é mais jogador. Fernandão. Eu tô com ele. Mas o Paier jogou na Europa. Porque o Europeu... Danço também. Eu também. Tu também. É. Não, mas o Ganso é gênio. É gênio. Só que de vez em quando, ele é meio esquentado. Ele tem essa questão dele, mas, enfim, quando a gente fala dele dentro do campo com a bola no pé... Essa flupresse. Essa flupresse é um problema. E a gente já brincou aqui. O Jamerson, que é um excelente zagueiro... Esperi. Demorou um pouquinho pra diminuir o espaço. É a genialidade do passe, Fernandão. É óbvio. É a genialidade do gênio. O portador da bola tem que estar sempre o portador da bola. O que é o portador? O portador da bola. O cheque é o portador? Tá trabalhando bem. Tá gastando, hein, garoto? Eu quero muita boleta pra pagar, gente. Ah, cheque é o portador. Mas é verdade. O portador da bola tem que estar sempre sendo pressionado. Ainda mais sendo o Ganso e na frente da tua área.